Olá, boa noite pra você que nos acompanha todos os sábados aqui no SBT Interior, você escolhe de hoje, está começando e o nosso entrevistado é o prefeito eleito da cidade de Buritama, Rodrigo Zacarias dos Santos. Ele é veterinário, disputou as eleições para prefeito pela primeira vez e levou. Rodrigo, primeiramente, parabéns pela vitória, seja bem-vindo à tela do SBT Interior. Muito obrigado, Mário, boa noite a você, boa noite a todos que estão nos assistindo, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. A primeira pergunta do prefeito eleito é por que é Rodrigo do Adalberto? Rodrigo do Adalberto, Adalberto é meu pai, meu nome é Rodrigo Zacarias dos Santos, mas sou conhecido como Rodrigo do Adalberto, tenho muito orgulho de ser conhecido como Rodrigo do Adalberto, Adalberto por conta do meu pai, meu ídolo, meu companheiro, meu amigo. Muito bom, bom, está preparado para as perguntas que a população da sua cidade tem para fazer? Com certeza. Então vamos a elas para a gente começar o nosso programa? O Você Escolhe está em Buritama, onde o prefeito eleito foi o Rodrigo, com quase 60% dos votos. Nós estamos aqui para saber o que a população tem para perguntar para o novo prefeito que está nos estúdios do Você Escolhe. Eu gostaria de saber se o Rodrigo poderia fazer para a nova gestão de Buritama em respeito à Santa Casa, que benefício poderia trazer para nós? Então, Mário, com relação à Santa Casa, o nosso vice-prefeito, Dr. Herbert, o vice da saúde, como ele costuma dizer nos nossos comícios. A nossa proposta é voltar às especialidades que já existiam em Buritama e hoje não existem mais. Inclusive voltar ao trabalho de obstetrícia, que também não existe em Buritama. Então o nosso propósito é trazer para a Buritama uma saúde com total qualidade, trazendo as especialidades, trazendo o serviço de obstetrícia. Com certeza vai tratar com outros olhares a nossa população buritamense, que merece o nosso carinho, o nosso respeito. Vamos a mais uma pergunta? Rodrigo, você vai melhorar o distrito industrial da cidade? Porque faz 10 anos que tem, acho que até mais, e não tem iluminação e não tem asfalto. Como é que vai fazer? Com isso, o desenvolvimento diminui. Com certeza. E essa meta também está no nosso plano de governo. Nós visitamos todas as empresas do distrito industrial e o objetivo é, com certeza, fazer a pavimentação asfáltica desse distrito e também a iluminação. Isso é o básico, não é achar que nós estamos fazendo muito não, Mário. A pavimentação asfáltica e a iluminação, as empresas que lá se encontram, já faz tempo que estão correndo para que a administração pública olhe para essas áreas. E pode ter certeza que a administração do 10, a administração do Rodrigo, vocês podem ter certeza que vai estar voltada para as indústrias de Buritama. Vamos lá, tem mais perguntas. Eu quero perguntar se ele vai, para o nosso condomínio, ele vai ter uma melhoria melhor, certo? Para uma estrutura melhor, para a gente. Melhoria dos condomínios. Sim, inclusive a nossa maior plataforma de governo é em relação ao turismo. Buritama, como os nossos companheiros costumam dizer, é um diamante que não foi lapidado. E é através do turismo que Buritama vai alcançar o desenvolvimento, se Deus quiser. E os condomínios fazem parte desse diamante. Com certeza, nós vamos olhar, nós vamos melhorar. E é função da Prefeitura tratar com carinho também esses condomínios que fazem parte e contribuem com impostos para a Prefeitura. Bom, essa pergunta, a próxima pergunta, acho que é meio que geral para quase todas as cidades da nossa região. O senhor se comprometeu com a gente na campanha de asfaltar a estrada que vai para o Jardim Itaparica. Nesse final de semana, nós tivemos 11 carros atolados lá, por causa da precariedade da estrada que vai para lá. O que o senhor me responde a respeito dessa prioridade que é o asfalto para o Jardim Itaparica? Asfalto, asfalto é algo terrível para a maioria das cidades, né? Com certeza, Mário. Isso também está presente no nosso plano de governo. Não só o Jardim Itaparica, também tem outros condomínios que merecem a nossa atenção. Mas o Jardim Itaparica é um loteamento que tem bastante, bastantes lotes. E também, nessa estrada, existem outros loteamentos que estão por vir e que já estão presentes, como o São Diego. Então, a administração vai correr atrás junto ao governo do estado. O nosso deputado Roque Barbieri, que esteve presente na nossa campanha, é um deputado que ama Buritama, que sempre trabalhou para a nossa região. E ele também está comprometido com a nossa causa. Nós vamos a São Paulo, nós vamos a Brasília, vamos conversar com o governador. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir esse asfalto e muitos outros asfaltos para a nossa cidade. E para a educação? O que o Rodrigo preparou? Para a educação, como todas as outras áreas da nossa cidade, a educação conta com profissionais qualificados. Inclusive, a nossa secretária da educação, ela trabalha na educação há vários anos. É a nossa companheira Idorete de Deus. Ela é uma pessoa competente e que tem no seu quadro pessoas também da área, pessoas que atuam na educação e estão já desenvolvendo vários projetos. Estão vendo materiais escolares para que nós possamos realmente mudar o destino. Porque a educação, com certeza, é a melhor escada que existe para qualquer cidadão subir na vida. Bom, a gente vai por um rápido intervalo, mas é rapidinho, porque no próximo bloco a gente continua a nossa entrevista aqui com o prefeito eleito de Buritama. Não sai daí. No nosso estúdio aqui, é do SBT Interior, o prefeito eleito da cidade de Buritama, aqui da região de Araçatuba, o Rodrigo, que foi eleito e muito bem eleito, foi muito bem. E a gente vai continuar aqui com as nossas perguntas. E a gente sabe que Buritama é forte na produção da borracha. No ano passado, 2015, a produção do látex teve um aumento. Esse ano, por causa do clima, teve uma queda. Os produtores vão ter algum incentivo ou existe algum projeto por parte da nova administração? Com certeza. Na parte da agricultura, nós também temos nossos olhares para essa área que o produtor merece o carinho, porque ele gera empregos, ele gera imposto, então nós precisamos. E a área da borracha, Buritama, graças ao bom Deus, conta com muitas árvores, como você mesmo disse. Nós estamos tentando, através de outras empresas, talvez até instalar uma possível empresa, uma possível beneficiadora de borracha em Buritama. Nós contamos com vários empresários na área que já procuraram, já nos procuraram. E nós vamos, com certeza, olhar com bons olhos para que isso possa acontecer num futuro próximo. Já, ainda falando da chuva, né, que ela, ao mesmo tempo que caiu um pouquinho no setor da borracha, na questão de turismo, né, encheu o Tietê, então o turismo voltou a ficar forte e a gastronomia também, né, Buritama é forte pela sua gastronomia. Vai haver algum incentivo, vai ter alguma estimulação para aumento ainda mais desse fator? Com certeza, Mário. O nosso maior objetivo é fazer com que Buritama se transforme numa estância turística. O nosso deputado Roquinho, mais uma vez, ele esteve presente bastante na nossa cidade e ele está comprometido a fazer com que Buritama se torne, em breve, talvez já nesse próximo ano, uma pré-estância turística. Buritama se tornando pré-estância, os investidores, com certeza, nós vamos atrair esses investidores. Inclusive, hoje, Buritama já conta com um investidor lá, um investidor local, que está construindo um hotel para a nossa cidade, um hotel que vai contar também com um restaurante. E isso, nós vamos atrair o turista. Graças ao bom Deus, nós temos uma orla muito bonita. E nós temos, com certeza, que investir para que nós possamos trazer o turista, nós possamos trazer também investidores, para que, se Deus quiser, Buritama possa sediar uma estância turística e possamos, cada vez mais, usufruir dessa astronomia maravilhosa que tem a nossa região. Rodrigo, como é que está a transição da sua, da outra administração, né, que vai te entregar dia 1º de janeiro de 2017, para você, em relação a cargos comissionados? Explica um pouquinho para quem está te acompanhando. Mário, nós temos um compromisso de campanha, que é um compromisso de fazer do governo nosso, um governo de participação. Nós queremos fazer uma administração diferenciada, voltada para a população, ouvindo as pessoas, ouvindo o que há de maior necessidade no município. E nós montamos uma equipe, porém, a parte de transição ainda não foi oferecida pelo governo do município, governo atual. Nós já protocolamos um requerimento, pedindo a transição, já protocolamos os documentos, pedindo para que nos passem algumas informações sobre cargos comissionados, sobre cargos que já estão concursados, e ainda não chegou, infelizmente, ao nosso conhecimento. Mas nós estamos conversando com pessoas das áreas, com funcionários, nós estamos nos inteirando da melhor maneira possível, para que, quando chegar dia 1º de janeiro, nós estaremos, com certeza, bastante informados e vontade de trabalhar. Toda a nossa equipe tem muito. Vocês podem ter certeza que nós faremos uma Buritama melhor e maior para todo Buritamense, para toda a nossa região que venha nos visitar. Bom, queria voltar um pouquinho em uma pergunta que uma moradora da sua cidade fez, que foi sobre o Parque Industrial. Como vai haver a melhoria, como está sendo prometido no seu plano de governo e na sua administração? Eu queria saber sobre a vinda de novos empresários. Como será o incentivo da nova administração para trazer novos empresários, trazer mais dinheiro, mais divisa para a sua cidade? No momento hoje, com relação à indústria, com relação ao comércio, nós sabemos que não vivemos um bom momento. Mas não é por isso que vamos ficar parados. O primeiro passo é melhorar o distrito. Como todo bom brasileiro, nós compramos com os olhos. Nós investimos. Primeiro, nós vamos olhar onde nós vamos investir. Se nós temos um distrito industrial pavimentado, um distrito industrial iluminado, que comporta várias empresas, é lógico que o olhar do empresário, nós vamos atrair esse olhar do empresário. E o nosso maior objetivo é na área do turismo. Porque o turismo, Buritama, é o maior potencial de crescimento de Buritama e está voltado para o turismo. Se nós conseguirmos fazer Buritama se transformar em uma instância, com certeza nós vamos atrair novos empresários para Buritama. Que talvez não necessariamente vão se instalar no distrito industrial, mas talvez em outras áreas. Com relação a incentivos, primeiro nós vamos entrar, ver realmente qual é a situação que se encontra a prefeitura, ver qual realmente é a situação que se encontra o distrito industrial, com relação à disponibilidade de terrenos, com relação à cidade, se temos outros locais disponíveis para atrair o investidor. Mas você pode ter certeza que o nosso maior objetivo é trazer o investidor, é fazer Buritama virar instância para que nós possamos gerar empregos. E com relação a empregos, Mário, nós também temos um compromisso com o deputado Roque de trazer para Buritama um ETEC, uma escola profissionalizante. Porque não adianta nós trazermos as empresas se também não temos mão de obra qualificada para que possa trabalhar nessas empresas. Verdade. Bom, a gente está falando bastante de turismo, falando bastante de conhecer a cidade de Buritama. A Prainha de Buritama, que é o cartão postal da cidade, que faz com que as pessoas vão à Buritama. Queria falar um pouquinho sobre a estrutura dela. Teve um período que ela não estava legal. Como é que está hoje? Como é que está os cuidados da Prainha de Buritama? Com relação à Prainha, Mário, inclusive está presente no nosso plano de governo também. Nosso objetivo é revitalizar o nosso parque turístico. A nossa prainha é famosa, ela atrai bastante turistas, porém está precisando de reformas. Está precisando reformar os quiosques, os banheiros, melhorar a nossa lanchonete, inclusive a área de camping. E você pode ter certeza que os recursos da Prainha, e hoje a Prainha recebe algum recurso, o cidadão que entra na praia, que aluga um quiosque, esse recurso vai ser destinado totalmente à praia, para que nós possamos revitalizar aquele parque, para que nós possamos atrair o turista, e para que aquele parque possa receber de portas abertas todo turista, todo Buritamense, e toda a nossa região com o maior carinho que todo turista merece. Vamos falar um pouquinho de segurança pública? Sim. Vamos falar um pouquinho, qual é a visão da nova administração para a segurança pública do município? A visão sobre a segurança pública, nós também, junto ao governo do Estado, adquirir mais profissionais da área, adquirir novos carros, novas viaturas. Nós queremos também implantar o sistema de vigilância rural, a patrulha rural. muitas das nossas propriedades rurais, elas são assaltadas, com roubo de gado, de tratores, e o pequeno produtor, o produtor que vive nas suas casas, no sítio, muitas vezes, ele não se sente seguro. Então, é importante também nós implantarmos a patrulha rural, o patrulhamento rural, na nossa cidade. Melhorar a segurança pública, é feito um bom trabalho na cidade, nós queremos dar continuidade, queremos trazer mais efetivos, mais viaturas, e também implantar o patrulhamento rural. Bom, qual vai ser a principal, qual que vai ser a prioridade, assim que o Rodrigo assumir a cadeira de prefeito lá em Buritano? A principal prioridade, uma das perguntas com relação à saúde. Nós vamos melhorar a nossa saúde, fazer com que a nossa Santa Casa volte a atender com especialidades, para que o nosso cidadão, ele seja atendido com respeito, com qualidade. E, com certeza, o turismo. Fazer de Buritama, instância turística, é o nosso principal objetivo, além da saúde. E também não podemos esquecer da educação, porque não conseguimos subir degrau, se não estudarmos. É verdade? Com certeza. Então, vocês podem ter certeza que esse tripé vai ser a base do nosso governo. Rodrigo, e para a gente encerrar nosso bate-papo, aqui a câmera 2 é a sua. Vai lá, manda um recado aí para a sua população. O que a população de Buritama pode esperar do novo prefeito? Meus queridos amigos buritamenses, vocês podem ter certeza que teremos bastante empenho, bastante respeito, bastante honestidade com vocês. Como tivemos na nossa campanha, respeitamos vocês e pedimos o seu apoio. E eu quero que vocês podem ter certeza que vocês terão o que a nossa cidade merece, o que vocês merecem. junto com Deus, pediremos muita sabedoria e temos uma equipe qualificada, uma equipe honesta para trazer para a Buritama tudo de melhor. Faremos uma Buritama melhor e maior para todos nós, se Deus quiser. Em breve, os nossos sonhos serão realidade. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença e sucesso na sua nova administração. Muito obrigado, Mário. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero em outras oportunidades estar com vocês. e vocês também estão convidados a tomar um café com a gente lá em Buritama, visitar a prainha, visitar a nossa prefeitura, acompanhar o nosso trabalho. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui na nossa região. Muito obrigado. E o convite está aberto mesmo. Assim que, qualquer coisa, qualquer novidade, qualquer novas notícias, por favor, as portas estão abertas. E para você que está aí do outro lado, o nosso programa está acabando, não esqueça, hein? Você pode acessar o nosso portal se você perdeu qualquer detalhe. Lá você pode rever todo o nosso conteúdo do Você Escolhe, é só você acessar. www.sbtinterior.com Pessoal, antes da gente encerrar o nosso programa, eu tenho um convite para fazer para você. Hoje à noite, em São José do Rio Preto, já já, 8 horas da noite, vai acontecer aí a Unimed Night Run no Circuito da Swift, um evento que mistura esporte, música e diversas atrações. Vai ser muito legal. E você não pode ficar de fora, não. E o SBT, é claro, vai estar presente nesse grande evento realizado pela Unimed São José do Rio Preto. E quem vai cobrir a corrida é a nossa querida repórter do SBT, a Tatiane Ferreira. Oi, Tati, tudo bem? Boa noite. Conta para a gente aí como que vai ser a corrida Unimed Night Run. Olá, Mário. Olá para todos que nos acompanham. Dá só uma olhadinha onde eu já estou. Sim, gente, eu já estou quase pronta para participar desse evento sensacional. Vocês não têm noção de tudo o que já aconteceu e ainda está por vir. Eu estou aqui com o Dr. Fábio, um dos organizadores. Tudo bem, doutor? Tudo bom, tudo ótimo. Perfeito. Doutor, explica para nós o que nós teremos aqui até acontecer a largada e ainda depois a largada. Nós estamos tendo desde a manhã até hoje, no final do dia, com a nossa corrida noturna, a última etapa e gloriosa etapa do nosso Unimed Experience, comemoração aos 45 anos do Plano de Saúde. Hoje nós receberemos todos os amigos, os usuários para uma noite festiva. Eles já estão chegando. Nós teremos espaço, kids para as crianças, nós teremos todas as barracas de assessoria esportiva, nós teremos um circuito inédito na cidade, nós teremos DJ Betinho Brito durante a prova, depois uma balada saudável também com o Betinho Brito e algumas surpresas que ficarão para cima da hora realmente. Vamos deixar aí a cereja do bolo para o final. Ou seja, todo mundo está convidado e vai adorar as surpresas. Ah, com certeza. A ideia é que a gente, as pessoas se surpreendam, o nosso foco é prover saúde e dentro da ideia de prover saúde, a prática saudável de atividade física vem de encontro com a missão da empresa. Então aí nós estamos muito alegres de estar aqui hoje com todos os nossos colaboradores. Isso mesmo, doutor. Muito obrigada. E ó, eu só quero contar para vocês que eu já sei mais ou menos o que vai acontecer. Vem para cá que você também vai descobrir. Até mais, gente. Tchau.